E aí, pessoal, tudo bom? Edu Popper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Sleeping Gods, jogo que tá chegando no Brasil pela Conclave. Essa aqui é uma versão inglês do jogo, ainda não é a versão final em português, a Conclave conseguiu nos emprestar aqui pra gente poder fazer esse material pra apresentar o jogo que entrou já em pré-venda. Então o jogo aí já tá em pré-venda, vai vir com as expansões também, né? As expansões não são necessárias pra jogar, mas elas liberam todo o mundo, né? Então tem algumas partes que ficam limitadas pra ti no jogo base, não impede de tu jogar a campanha. Qual é a ideia de Sleeping Gods? Nós fomos ali, né, uma tripulação de um navio, estávamos navegando e de repente nós aparecemos em um novo mundo. Um negócio meio caverna do dragão, pessoal. Estamos naquele novo mundo e a gente tem que escapar de lá. Até na historinha introdutória ali, a gente encontra uma mulher, quando a gente vai perguntar um negócio pra ela, ela já desapareceu. Muito mestre dos magos, eu achei isso bem temático, assim. Então nós estamos lá perdidos nesse mundo e agora nós temos que buscar os totens dos deuses pra poder acordar eles e nos livrarem do mundo. Pessoal, é um jogo de campanha, de aventura, mas não é um jogo estilo Legacy. Não é aquele jogo que tu vai jogar, tu vai rasgar algum componente e daí tu fica com o jogo pronto no final e não joga mais. Não! Ele tem um sistema de salvamento. Tu pode salvar o teu jogo, tu pode ter só uma campanha por vez, tem que deixar claro, tu não pode jogar várias campanhas ao mesmo tempo. Tu pode salvar o teu jogo, guardar os componentes, ser organizado em caixinhas que eu vou mostrar pra vocês e reiniciar num próximo momento. Na caixa diz de 1 a 20 horas. O que que é isso? A campanha dura no máximo 20 horas de acordo com o manual. Então tu pode, por exemplo, jogar 1 hora, 2 horas, para, depois continua, até chegar ao fim da tua aventura. Terminou a aventura, tu vai poder fazer uma outra aventura. Ah, mas não vai repetir. E, pessoal, ele tem um sistema muito interessante que se tu fizer rota diferente ou até a ordem que tu visitar os mesmos locais que tu quiser, já muda a história. O livro ali, você vai ver que tem muito, muita história ali. Então, quando tu jogar, tu não vai ter passado nem perto da metade, com certeza da metade, nem perto, deixa, sei lá, uns 10% talvez do livro. Então ele tem muita rejogabilidade. Então tu pode jogar muito desse jogo e ele não vai se esgotar. E nesse vídeo, pessoal, eu vou dar uma visão geral. Ah, eu quero saber como é que são as principais mecânicas, como é que são os desafios, como é que é o combate, como é que funciona o turno do jogador, os componentes. É isso que eu vou fazer para vocês agora. Eu vou mostrar o Sleeping Gods ali, o setup inicial, e vou explicar uma visão geral sem dar spoilers para vocês, né? E sem também dar a regra no detalhe. Pretendo mais para frente fazer um vídeo de regras. Certo, galera? Então vamos lá conhecer o Sleeping Gods. Se não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva. E deixa o like nesse vídeo aí, que também é bem importante para nós. Vamos lá, galera. Vamos conhecer o Sleeping Gods, que está chegando pela Conclave. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos para esse vídeo de visão geral do Sleeping Gods. Eu não vou mostrar o detalhe da regra, mas eu vou mostrar as principais mecânicas, principais ações, alguns detalhes do jogo. Antes de eu falar desse setup, tá? Esse setup que é um setup de início de missão. Vai ser se tu quer começar o jogo é esse aqui. Mas antes disso, eu quero mostrar algumas funcionalidades do jogo como componentes. Por exemplo, a caixa. A caixa vem em várias caixinhas dentro dela, que são quando tu está fazendo a missão. Porque, qual a ideia do jogo, né? Tu vai estar jogando a missão aí, uma aventura dura de 10 a 20 horas. Jogou 2 horas, quer parar? Tu vai poder salvar o jogo guardando nas caixas os componentes que tu usou na missão e os que tu não usou ainda. Esse espaço que está vazio aqui, deixa eu deixar um pouquinho de lado aqui, é dessa caixinha aqui, que é a caixinha magnética. Ela, dentro tem as cartas de evento que a gente não usou, que tem esse deck aqui, e tem aqui as cartas de aventura e as cartas de missão. E essas cartas são numeradas. Deixa eu pegar aqui em cima, ó. Numeradas, essa aqui é a carta 1, e elas ficam em ordem. E tu não pode embaralhar nem olhar elas antes. E aqui também, as cartas de missão. Essa aqui é a número 1, né? O verso dela, não quero mostrar muito pra não dar nenhum spoiler. Mas o jogo vem bem organizado pra tu poder salvar as missões, né? E também continuar. Então tu vai guardar nas caixas, caixinha de missão ali. As caixas onde tu guarda os componentes. Vamos deixar mais pra cá. Pra ajudar nisso, vocês entenderem, ó. Essa aqui é o diário da missão, né? Da aventura de vocês. O que a gente faz nesse jogo? A gente bota os jogadores e escolhe o nível. Normal ou brutal. Qual é a diferença dos níveis, pessoal? A diferença dos níveis é a seguinte. Se tu morre no brutal, acabou, inicia, já era. No normal, quando tu morre, tu reinicia. Continua a missão com um pouquinho de penalidade. Mas tu não vai perder tudo. Então essa é a diferença do normal pro brutal. Maneiras de morrer, já vou dizer, tá? Ou quando toda a tripulação tiver com o máximo de dano. Todos eles, né? Então todos estiverem abatidos, bem feridos. Na verdade, eles não estão mortos. E, ou se todo teu barco tiver com uns 11 cubinhos de dano aqui, que a gente pode ir botando no barco. Então como é que funciona isso aqui? Tu vai fazer o quê? Tu vai colocar... Quando tu for salvar o jogo, tu vai botar aqui, ó. A localização do navio no mapa. Tu vai dizer onde é que ele tá. E aí tu vai botar aqui, ó. Os danos do navio que ele tá aqui, ó. Que é o chip, né? Ou a última ação dele que foi usada. Que é esse marcadorzinho. Onde é que tava esse marcador? Porque é importante. E aqui as cartas de habilidade e comando. E quantas fichinhas de comando que são essas aqui. Que cada jogador terminou. E aí tu vai guardar essas cartas com os personagens em saquinhos separados. Então tu vai ter o jogo salvo dentro daquelas caixas e tu pode reiniciar. Outra coisa interessante é que o jogo permite. Quem joga jogo Legacy sabe disso. Ah, alguém não pôde vir. Tira ele, o jogador do jogo. Distribui os personagens. Porque os setups são sempre toda tripulação. Dependendo da quantidade de jogadores, cada um vai assumir uma quantidade diferente de personagens. Então tu faz o quê? Tu tira aquele cara, diz que ele distribui as cartas dele ali. Ele tem que descartar algumas e distribui o resto. E continua o jogo. Ele voltou? Bom, faz a distribuição novamente. Então tu pode adicionar e remover jogadores durante a campanha sem problema nenhum. Eu achei isso bem legal. Achei essa ideia de salvar muito boa. Aqui também tu anota a experiência que vai ganhando no jogo. Os decks de evento e assim por diante. Então essa é mais ou menos a ideia. Tu pode salvar o jogo. Outra coisa interessante do jogo. Ele é um jogo de... Tem um storytelling. Uma contação de história nele. Esse aqui é o livro. Pessoal, é muito parágrafo. É muita história. Os parágrafos têm aqui mais de uma opção. Tem o 161.1.2. Então é muita variação na história. É impossível tu varrer tudo numa missão. Então o jogo vai fazer o seguinte. Ele tem mecanismos que fazem o seguinte. Se tu fizer a mesma missão parando nos mesmos lugares em ordens diferentes. A mesma aventura, desculpa. Tu vai fazer uma aventura diferente. Porque quando tu chega em certos lugares, as cartas de missão têm palavras-chave. Se tu tem aquela palavra-chave, tu pode fazer. Se não tem, não pode. Então a ordem que tu chega nos lugares já muda a tua história. Então é um jogo de aventura, mas ele é rejogável por causa desses sistemas. Tu pode fazer o quê? Joga uma aventura. Agora vamos para outro lado. Vamos fazer outras coisas. Vamos para outros lugares do mapa que a gente não explorou. Então a tua aventura vai ser sempre diferente, vai mudando. Então isso eu achei bem inovador. Essa questão do salvamento. Há bastante história. Só poder tu fazer a aventura mais de uma vez de maneiras diferentes. Contar histórias diferentes. Então primeiro essa ideia aí para vocês entenderem como é que é esse mecanismo de salvamento. A organização do jogo e a história do jogo. Agora vamos falar um pouquinho aqui do jogo em si. Bom pessoal, o que a gente tem aqui? Esse aqui é o Atlas. Ele é um mapinha aqui. Ele vem com várias páginas. Acho que tem 16. A expansão vem o resto do mundo. Eu não falei para vocês ali, mas olha só. Na folha aqui de salvamento, esqueci de falar, atrás tem o mundo todo. Todas as páginas. Na verdade aqui tem algumas a mais que não tem, que é só na expansão. Mas aqui tu pode usar para fazer anotações. Então tu vai usando aqui a palavra. Preciso de uma palavra-chave tal em tal lugar. Então tu pode ir anotando aqui. Ah, eu preciso voltar em tal lugar. Então esse aqui é uma parte de anotação. E esse mundo está aqui nesse Atlas aqui, que eu já vou falar um pouquinho depois quando eu falar como é que se navega. Aqui a gente tem o tabuleiro do nosso barco. E aí a gente tem aqui as ações que a gente vai poder fazer. E aí a gente tem várias cartas. Tem os recursos aqui. Carta de fadiga. Alguns tokens aqui que são penalidades que a gente toma. Dano. Esses tokens de comando são bem importantes. As moedas. Aqui é o deck de inimigos. Ele também é numerado. E tu não pode ficar olhando. Eu vou mostrar essa primeira porque isso aqui é da missão introdutória. O jogo vem com uma missão introdutória. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é uma missão que ele vai explicando o jogo para ti. Se tu quiser começar por ele sem ler o manual, tu pode. Então é uma missão introdutória. Eu mostrei esse monstro porque é o que aparece aqui na missão introdutória. Então esses aqui são os mapas. São a carta dos inimigos. Dos monstros. Aqui é o deck de mercado. Que tu vai poder comprar cartas aqui. Que algumas vezes são habilidades. Outras na verdade são cartas que tu vai poder abrir aqui no jogo. E vão te dando habilidades. Normalmente tu gasta as fichas de comando para usar. Isso aqui são os decks de experiência. Que são habilidades dos personagens. Que depois do jogo tu vai poder botar embaixo aqui do personagem. E aumentar a capacidade dele. Aqui são as cartas de habilidade. Que também são cartas que tu pode acabar botando embaixo do personagem. Ela vai funcionar como dado também. Já vou explicar o que é esse número. Isso aqui é o custo. E isso aqui também são as habilidades e outros itens que elas botam aqui. Tu vai poder botar embaixo dos personagens. Por exemplo. Assim. Isso aqui eu já vou explicar também. E nós temos os personagens. São oito personagens mais a capitã Odessa. Que essa aqui é sempre a capitã. E aí os outros personagens a gente distribui entre os jogadores. Dependendo da quantidade do jogador. Vão ter a mesma quantidade ou não. Esses aqui são os marcadores de dano. E esses aqui são os marcadores de combate. Quando tem o combate com monstros. São quatro que tu vai distribuir entre os jogadores. Bom. Como é que funciona o turno do jogador? Primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai deslocar esse marcador de ação aqui. Para um dos espaços do navio. Então ele não pode ser no mesmo lugar. Ele tem que movimentar. Quando ele chega no lugar. Ele pode ganhar algumas coisas. Esse númerozinho 2 aqui por exemplo. Saca duas cartas de habilidade. Daqui do deck. Um detalhe tá. Esse lado aqui é três ou quatro jogadores. O outro lado é um ou dois. Aí depois tu ganha esses recursos aqui. E faz mais ações né. Por exemplo aqui ó. Três ou quatro. Três é para três jogadores. Quatro é para quatro o quê? Tu ganha. Essas fichinhas de comando. Que servem para várias coisas. Inclusive para usar habilidades. Esse símbolo quer dizer que tu vai retornar todas ó. Então vamos dizer que eu tô com essas fichas de comando gastas aqui. Se eu for ali. Eu posso retornar elas para o suprimento. E depois eu ganho a quantidade ali. Que tá marcada. O importante é porque essas fichas são finitas. Se não tiver. Tu não pode pegar mais. O único recurso que não acaba. São os danos obviamente no jogo né. Então aqui tu vai fazer. Tu vai movimentar e vai fazer uma ação. E aí as ações pessoal. Pode ser recuperar a ficha de comando. Descartar a ficha de fadiga. Tu pode fazer. Recuperar a vida de alguém. E aqui tem uma ação que tu vai poder puxar esses tokens aqui. Que tu vai puxando até três. Eles te dão danos. Mas aí tu escolhe o benefício de só um deles. Danos ou outros itens que não são tão bons né. Então fez uma ação aqui. O que tu vai fazer? Tu vai puxar uma carta de evento. As cartas de evento pessoal. Elas podem ser alguma coisa que acontece. Alguma coisa que permanece até o final do turno. E normalmente elas tem um teste. Um teste de destreza ali. De habilidade. O que esses testes vão fazer? Eles vão dizer uma habilidade né. Um item do jogador. Por exemplo essa aqui de força. Que é esse simbolozinho da mão aqui. O que é um teste? Tu vai ter que fazer um teste. Então o jogador ativo. Ele vai fazer o que? Ele vai marcar os jogadores que vão participar desse teste. Pra fazer isso. Eles vão botar uma fichinha de fadiga aqui. Os outros jogadores também podem querer botar personagem deles no teste junto. Mas pra eles poderem participar eles tem que gastar uma ficha de comando. Não importa quantos eles botem né. Então eles podem mas tem que gastar a fichinha de comando ali. É importante. E aí esses desafios né. Tu vai fazer como? Tu vai fazer o seguinte ó. Por exemplo. Se forem assim só esses dois. O desafio é cinco. Aí tem um símbolo. Dois símbolos. Vamos dizer que entrou esse cara aqui também ó. Três símbolos. Quatro. Porque ele tem essa carta. Aí tu vai virar uma carta de habilidade. Ela funciona como dado. Porque aí esse valor aqui ó. Valia de um a seis. A mesma distribuição. É a mesma. Quatro. Bom nesse caso seria um. Dois. Três. Quatro. Oito. Ah era cinco. Passaram. Aí ali ó. Tu ganha um material. Se tu passou. Se tu tivesse não passado. É um de dano. Que tu distribui entre os que passaram. Qual é essa ideia da fichinha de fadiga pessoal? É o seguinte. O jogador só pode ter duas delas. Quando um jogador ganhar a segunda. Ele não vai poder participar de todas as ações. Na verdade ele não vai poder participar de outros desafios né. E quando ele for para o combate. Ele causa um a menos de dano. Como é que tu retira isso? Tem mais de uma maneira. Pode ser na ação de porto. Que eu vou explicar depois. Ali não. Ali não pode tirar. Mas tu pode tirar por exemplo aqui. Nessa ação aqui. Do navio né. Que tu faz antes. Bom. Então esses são os desafios. Os desafios vão aparecer quando? Aqui. Vão aparecer nas histórias. Dentro do mapa. Vai pedir a muitos momentos. Tu fazer esses desafios. E aí tu vai gastando aqui né. E vai dificultando bastante. Porque tu vai usando essas fichas de fadiga. Tu tem que se livrar delas também. Tem que cuidar disso. Que em certos momentos. Tu vai estar meio trancado ali né. Tem que gerenciar bem. Como é que tu vai se desfazer dessas fichas de fadiga. Bom. Essa cartinha que ficou na minha mão. Ela é descartada né. Ela só vira como dado ali. E esse deck ele tem três níveis ó. São seis cartas de nível fácil. Depois tem o nível médio e as difíceis. E quando acaba esse deck. Ele manda tu ler uma parte da história. Isso pode acontecer três vezes né. Tu vai lá no livrinho. Vai ler. E vê o que acontece. Refaz o deck. E a segunda vez muda o parágrafo. E assim por diante. Bom. Aí vem a fase de ação pessoal. Que vai ser o seguinte. Tu vai poder fazer duas ações. Dessas quatro aqui disponíveis. Do jeito que tu quiser. A ordem que tu quiser. Quer fazer duas vezes a mesma. Não tem problema. A primeira é navegar. Tu tem que ter esses símbolos aqui. Onde é que tem. Aqui tem esse símbolo. Capitã também tem. Tu vai gastar esses símbolos. Dependendo da quantidade de símbolos. Tu vai poder te mover. Como é que tu te move. Linhas pontilhadas. E espiral. Divide as áreas. Então. Um movimento. Isso aqui. Ou. Isso aqui é um movimento. Se eu puder me mover. Um. Dois. Eu posso vir pra cá. Sempre que eu passo por isso aqui. Tá vendo. Se eu passar aqui. Eu tenho que fazer esse desafio. O que é esse desafio? Se eu passar. Beleza. Continuo. Se eu não passar. Eu tomo um de dano. E aí eu vou marcar dano. No marco. Como é que eu faço? Vira lá uma cartinha aqui. De habilidade. Tá ali ó. Número cinco. Ah. Então tu vai colocar. No item cinco. Cadê o cinco? Tá aqui ó. Tu vai botar. Se já tiver com os dois. Aí tu escolhe um. Pra colocar. O que mais que é legal desse mapa? É o seguinte ó. Olha só. Vamos dizer que eu quero ir lá pra cima. Lá pra cima tá o dezesseis. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o livro. Vou lá pra página dezesseis. Ó. Vindo dois. Tá aqui embaixo. E aí eu escolho uma das áreas. Desse lado aqui. Pra entrar. Eu posso entrar aqui. Ou eu posso entrar aqui. Né. E essa aí é a navegação. Basicamente não tem muito mistério. Só tem que ir fazendo os testes. E tu vai te movimentando. Né. A segunda ação pessoal. É o explorar. O que tu vai fazer no explorar? Tu vai poder explorar esse local aqui ó. Tu vai fazer a ação explorar. Ah. É o cento e seis. Tu vai pegar o livrinho lá. Vai lá no parágrafo cento e seis. E vai ler o que acontece. E aqui acontecem algumas coisas bem legais. Porque nas cartas de aventura ali. Elas tem palavras-chaves. E às vezes tu chega no lugar e pede. Ah. Se tu tem a palavra password. Se tu tem a palavra-chave. Não sei. Agora eu vou lembrar outra ali que eu usei. Mas tu tendo aquela palavra-chave. Tu pode fazer ou não uma coisa no parágrafo. Então tu vai vendo. Os parágrafos vão dizer assim. Ah. Se você tem a palavra-chave. Faça isso. Ou faça um teste de força. Se você falhou. Tu vai tomar um dano. Se você passou. Vá para outro lugar. Então. O não passar. Não impede tu fazer a ação. Mas te prejudica. E às vezes te leva para um lugar diferente ou outro. Então. É bem interessante. Assim. Essa parte aí. Do explorar. Poder fazer isso aí. Bom. Nós temos a parte aqui do mercado. Tá. Onde tu pode fazer nesses lugarzinhos. Que tem esse simbolozinho de mercado aqui. Que tu faz. Aí tu vai pegar essas cartas aqui. Tu pega sete delas. Né. E tu vai poder olhar essas cartas. Ela tem custo aqui. Tá vendo. E elas te dão o que? Ações. Que tu vai poder gastar os marcadores. Interessante. Uma coisa que eu não falei. É o seguinte. Quando tu gasta esse marcador. Fica aqui. O marcador de comando. Só vai poder usar essa ação de novo. Quando o que? Tu te livrar dele dali. Né. Por exemplo. Por aqui assim. A mesma coisa para as habilidades dos personagens. Então. Tu vai poder comprar essas cartas. Tem cartas aqui. Que são até equipamentos. Se eu não me engano. Eu lembro. É. Aqui mesmo. Então. Tu vai ter algumas cartas. Que vão te dar habilidades. Vão dar equipamentos. Né. Isso aqui é uma arma também. Ó. Interessante. Né. Tu poder ter armas para os combates. Então. A ação de mercado é. Poder comprar equipamentos. Comprar coisas aí. Para a tua tripulação. E a última ação. Pessoal. É o porto. Tu tem que estar no local. O local onde tem o porto. Aqui. Aqui tem um porto. Né. Que é esse simbolozinho aqui. Achei que não tinha. E aí. Tu vai poder fazer. Quantas ações tu quiser do porto. Tá. Que é poder curar. Né. Tu pode também aqui. Reparar o navio. Tu pode pagar para curar. Todo um jogador. E tu pode gastar XP. Né. Para comprar essas cartas de level aqui. Que são cartas dos personagens. Tá. O XP. Tu vai ganhando durante o jogo. A partir da história. Tu vai marcando na folhinha aquela ali. Tá. E essas aqui são cartas. Né. De level do jogador. Que tu pode usar elas para. Fazer upgrades aqui. Nos teus personagens. Melhorar eles. Né. Então. São ações do porto. Fez isso. Passa o marcador do primeiro jogador. Para o próximo jogador. E assim continua. E a história vai indo. O que tem de ações aqui. Além dos desafios. Né. Outras coisas que podem acontecer. Pessoal. Os combates. Né. Podem aparecer os combates. Eu vou puxar esses dois. Tá. Pessoal. Isso aqui. Aparece na missão introdutória. Então o combate. Ele funciona da seguinte maneira. O jogador tem uma. Ele tem uma defesa ali. Né. E o combate é aqui. Né. Essa aqui é a iniciativa ali do jogador. Ele é dois. Né. E aí ele causa três de dano. E então eu poderia descartar uma carta. Aqui embaixo. Para aumentar esse dano. E isso aqui é a defesa dele. Então tu vai fazer o que? Pô. É dois. E aí tu vai virar uma carta aqui de habilidade. Dois mais três. Cinco. Não deu ainda. Mas se tu tiver cartas de habilidade. Isso eu não falei. Tu pode ter até três na mão. Se tu tiver uma carta de habilidade que aumente a tua destreza ali. Tu pode descartar ela ainda para aumentar isso aqui. Né. E causar dano mais ali. Ou usar alguma habilidade aqui das tuas cartas. A gente vai causar a quantidade de dano. De acordo aqui ó. Com esse carinha aqui. Por exemplo ele é três né. Então tu vai botar o marcador aonde? Num local da carta. Tu escolhe. No momento que tu botou. Os próximos tem que ser adjacentes. Por exemplo. Se eu marquei três. Eu posso botar por exemplo. Um próximo aqui. E um próximo aqui. Qual é a diferença? O coração é a vida dele. Né. Então por exemplo. Aqui eu poderia ter matado ele. Na verdade direto. Se eu quisesse. Mas quando eu boto aqui ó. Eu estou diminuindo o dano dele. Porque o dano dele é três mais dois. Se eu tapo aqui. Já diminuiu três mais um. O dano baixou para quatro. E onde tem esse cristalzinho de sinergia. O que que é isso? Eu posso passar essa minha ficha de sinergia. Para um outro jogador. Por exemplo. Para esse carinha aqui. Né. Fiz isso. Se ele for um dos que for atacar. Porque na hora de atacar. A gente ganha esses quatro marcadores. Aí depende da quantidade de jogadores. Os jogadores vão escolhendo quem eles vão usar. Quando eu for atacar. Eu posso devolver a ficha de sinergia. E usar habilidade. Essa aqui por exemplo. Dá mais um de dano. Tem umas que ajudam no bloqueio. Então varia bastante. Que essas fichas de sinergia. Então tu pode ir passando essas fichas. Outra coisa que pode acontecer. Por exemplo. É que se as cartas estão nessa posição. E eu causei esse dano. Se eu causar mais um dano. Eu poderia botar aqui. Para já começar a chegar. Naquele outro cara ali. Ou eu posso. Né. Num próximo ataque. Botar aqui também. Então eu achei bem interessante. Essa história do dano. Matou. Ela sai. Se não matou. Ela dá um contra ataque. Se acabou. Essas quatro fichas aqui. De dano. E não matou todos. Eles vão fazer um ataque também. E aí a gente tem defesa aqui. Ou não tem. Aqui no caso. Não tem nada de defesa. Então tu tem que cuidar aí. O que tu vai fazer. Bom. Essas são as principais ações. Pessoal. O turno. O combate. O desafios. Ali que eu expliquei. Vocês terem uma ideia. O jogo tem mais detalhes. Ah. Quantidade de regras no jogo. Bom. O manual. Pessoal. Ele tem 40 páginas. Mas. Ele tem muito exemplo. Por exemplo. Ele tem muito exemplo. Por exemplo. Ficou péssimo. Olha aqui. Essas duas páginas aqui. São explicando o ataque. Então vem com bastante ilustração. E aqui. Essas duas. É com exemplo. Tem três exemplos de combate aqui. Para tu entender bem. Como é que funciona. Até vou dizer que ele. Poderia ser mais curto. Mas ele. Realmente. Lendo ele. Não fiquei com dúvidas. Olha aqui. Essa aqui é uma carta de aventura. Que eu falei. E aqui embaixo. Fica a palavra chave. Então. E ele vai dando. Explicando também. As cartas de habilidade. Aqui. Tudo mais. Então o manual. É bem completo. Bem detalhado. Achei bem fácil de entender. Ele parece. Tem alguns detalhes. Que tu tem que cuidar. Que é. Quando tu pode usar itens. Quando tu não pode. Uma coisa que eu não falei. Por exemplo. São essas fraquezas. Que tu ganha. Os jogadores. Podem ganhar uma de cada. Aí tem fraqueza. Que baixa a moral. Tem fraqueza. Que é. Deixa. Alguma habilidade. Tu perde dois. De skill. Né. Tem um que é um mental. Aqui né. Que quando for um. Um desafio de vida. Qualquer desafio. Ele vai perder um de vida. Tem um veneno. Que vai dando dano. Tem que se livrar dele. Então. O jogo tem outras coisinhas. Que vão aparecendo durante. É um jogo que não dá. Para dar muito spoiler. Até eu acho que seria legal. Ver um vídeo aí. De uma introdução. Ou até de um pouco da missão. Mas eu achei muito bacana. Isso. De tu poder parar o jogo. Jogamos duas horas hoje. Gurizada. Beleza. Vamos parar. Vamos continuar. Vamos continuar semana que vem. Eu não posso. Beleza. Tu fica de fora. A gente continua a missão. Tu volta na próxima. Bom. Então pessoal. Essa aqui é aquela visão geral. Do jogo. Para vocês entenderem. Vocês veem que tem bastante coisa. Muita coisa para tu explorar no jogo. Se tu fizer uma missão inteira. Uma aventura inteira. Tu vai ver que tu não vai ter arriscado. Disto muito. Eu vi o pessoal. Assim lendo. Eu não joguei tanto ele. Para falar isso. Eu não cheguei. Terminar uma aventura inteira. Mas. Eu vi o pessoal em blogs. Board Game Geek. Principalmente. O pessoal falando. Que faz duas. Três aventuras. E ainda tem muita coisa para explorar. E o jogo. Uma aventura pode durar ali. De dez a vinte horas. De acordo com o manual. Então é uma média. Quatorze horas. A aventura. São algumas sessões. Com o grupo de vocês. E essa história. De poder salvar o jogo. Tirar um amiguinho. Outro do jogo. Vai achei bacana. Bom pessoal. Eu pretendo fazer. Um vídeo de regras. Mais para frente. Já com a versão em português. Do jogo. Espero que tenham gostado. Se vocês querem saber. Mais alguma coisa do jogo. Deixem os comentários aí. Que a gente explica para vocês. Valeu galera. Até uma próxima. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto